Música 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 O outro voo com o Matheus vem em cima, mas elas vão pra. Matheus? Matheus e o Betel. O outro? Vai pegar toda. Aí. Acorda, olha. Acorda. Acorda, acorda. Bora! Tem lá, tem lá. Calma. 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 Olha, olha. Acabando que o cara ganha. Olha, Caminho, ligeiro, mais do lado. Eu sei não, rapaz. Aperta, aperta, aperta. 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 Aperta. Aperta, 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 aperta.